A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para discutir, avaliar e buscar incentivos para o desenvolvimento das escolas do mar no litoral catarinense. As escolas do mar são iniciativas municipais que buscam complementar a educação básica com foco na educação marinha e costeira, na valorização cultural e social e na preservação do meio ambiente. A gente tem um litoral com mais de 500 quilômetros de extensão e que tem aproximadamente 36 municípios que têm a sua borda no mar e nós temos, se eu não me engano, somente 5 escolas do mar funcionando no nosso litoral. Elas funcionam muitas vezes por ações da sociedade civil, outras vezes com o apoio do município e esse espaço é um espaço muito importante para a formação na cultura oceânica, a formação para as questões de navegação, para as questões náuticas, mas também para a questão ambiental. Valorizar as escolas do mar que atuam para levar esse olhar e essa percepção para o ambiente marinho, para o ambiente oceânico que cobre 70% da superfície do nosso planeta é um bom caminho, é uma boa estratégia para a gente formar cidadã e cidadãos marítimos. Atualmente, seis municípios contam com escolas do mar. Florianópolis, São José, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Bombinhas e Barra Velha. A audiência pública foi realizada na Escola do Mar de São José, na Grande Florianópolis. O Centro Municipal de Educação Ambiental, Escola do Mar, ele trabalha com o tema que é educação ambiental. Como a gente é voltado para o mar, então todas as nossas atividades dizem respeito à questão do mar. Na parte litorânea, nós temos um barco escola que é pioneiro no estado de Santa Catarina. Desde 2005, a escola foi constituída. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Marquito do PSOL, foi o proponente da audiência pública. Nosso objetivo é fazer esse amplo debate, mostrar que as escolas do mar são intersetoriais, sistêmicas e atuam na interdisciplinaridade e que elas podem cumprir uma função bem importante para a realidade catarinense, com essa extensão de mar, com essa extensão de costa e também como instrumento de formação para essas crianças jovens e adultos. A gente busca, primeiro, sensibilizar a própria Secretaria do Estado para compreender qual é a concepção da Secretaria em relação às escolas do mar, mas buscar como encaminhamento concreto uma relação com o governo federal, com o governo do estado e os governos municipais para uma política mais estrutural de escolas do mar do nosso litoral catarinense. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti